a mega da virada, hein? Prêmio deve ultrapassar cento e setenta milhões de reais e já provocou inclusive uma correria as casas lotéricas em todo o Brasil e também aqui em Araraquara, afinal quem é que não quer uma bolada dessa na virada do ano? Eu quero. Olha, o prêmio da mega assina da virada deve ultrapassar os cento e setenta milhões de reais de acordo com a Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece às vinte horas no sábado dia trinta e um e as apostas podem ser feitas até as quatorze horas do mesmo dia. Até sexta-feira, a última sexta-feira, dia vinte e quatro, a Caixa Econômica Federal registrou uma arrecadação de mais de cento e quarenta e três milhões em apostas com cerca de vinte, cerca de vinte milhões de bilhetes vendidos. Segundo as regras do concurso, o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte os seis números sorteados, o prêmio então é dividido entre quem acertar a cinco dezenas. Em dois mil e dez, a mega assina da virada pagou cento e noventa e três milhões de reais a quatro apostadores. A dica pra quem quiser tentar a sorte é apostar nos números que mais saem. Sabe quais são eles? Quatro, cinco, trinta e três, quarenta e um, quarenta e três, cinquenta e um e cinquenta e três. Claro que isso aqui não é um jogo pronto, lógico, é apenas a indicação de que esses números saem mais. É uma dica, né? Fica aí a dica, portanto, porque muita gente desejando esse prêmio de cento e setenta milhões da mega, da virada, excepcionalmente a caixa não realizou o sorteio de ontem, né? Eh da mega como é tradicional por conta eh do prêmio especial da virada indiano já se tornando tradicional.